Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer desde já os esclarecimentos que nos foram prestados e dizer uma coisa que é o sentimento que eu trago neste momento. A palavra de nos tranquilizar por parte da Sra. Ministra da Saúde quando nos disse que o ambiente era positivo, ou do Sr. Primeiro-Ministro hoje de manhã a dizer que estariam a chegar a bom porto com os sindicatos, o que assistimos hoje com as estruturas sindicais que aqui estão é que vai em contrário destas palavras ditas pelo Sr. Ministro e da Sra. Ministra da Saúde. A não ser que seja algum sindicato, e chamei-se algum sindicato, todas as estruturas sindicais e, portanto, colocámos em causa as palavras do Sr. Ministro hoje de manhã a dizer que estariam a chegar a bom porto. Sr. Deputado do PSD, sobre o utente. Pois o nosso foco é mesmo o utente e os profissionais de saúde e o Serviço Nacional de Saúde. E digo-lhe, Sr. Deputado, é no Serviço Nacional de Saúde que estão os melhores profissionais de saúde, é lá onde os utentes são melhor tratados, os tratamentos mais complexos são no Serviço Nacional de Saúde, é para lá que o privado, quando se vê atrapalhado, empurra o utente, portanto, Sr. Deputado, não estaria mais de acordo que é no Serviço Nacional de Saúde que teremos a melhor qualidade, o melhor utente na qualidade que é tratado e os melhores profissionais de saúde. E duas questões muito objetivas. Há um termo que foi aqui colocado, realocar tarefas. Srs. Enfermeiros, Srs. Médicos, Farmacêuticos, esta mudança de paradigma de realocar tarefas, não colocando aqui em causa a especificidade dos atos, mas tendo em conta a necessidade de, e que já acontece noutros países, realocar tarefas, podemos ter aqui um caminho a seguir. E sobre a constituição das equipas para o funcionamento dos serviços, as regras de constituição, se temos as mesmas regras no público e se temos as mesmas regras no privado. E para terminar, vou-lhes deixar uma pergunta que não é minha, foi uma reflexão que nos deixaram aqui numa audição. É preciso saber o que motiva as novas gerações. Também temos que contribuir com a experiência que têm ao longo dos anos no Serviço Nacional de Saúde para esta reflexão que todos temos que fazer. Muito obrigada. Obrigada.